No dia 28 de janeiro, acontece a segunda chamada. A matrícula para quem for selecionado deve ser feita do dia 1º de fevereiro até o dia 5. O prazo para quem pretende entrar na lista de espera vai do dia 28 de janeiro até 8 de fevereiro. A convocação dos estudantes da lista de espera começa a partir do dia 18 de fevereiro.